Oi amigos tudo bem o vídeo de hoje é para mostrar para vocês esse hack olha só gente que fofura esse hack que eu recebi da Lynx móveis de madeira a Lynx me enviou esse hack aqui super fofo e retrô que eu adorei ele ficou quase do tamanho da minha TV o que eu achei muito bacana porque ocupa pouquíssimo espaço tem duas gavetas e tem espaço ali no meio para a gente colocar mais alguns eletrônicos objetos decorativos e eu adorei a altura dele gente porque fica bem mesmo na visão quando a gente sentar para assistir TV aqui no sofá fica mais ou menos na altura ideal eu adorei gostei muito a minha sala era na outra olha só o meu sofá era na outra sala agora eu coloquei nessa por conta dessa parede que eu gosto muito dela apesar que em breve eu vou receber outro tecido maravilhoso de tijolinho aí já vou mudar também para outra sala mas por enquanto eu tô gostando muito olha só como ficou eu gostei bastante do resultado e na Lynx tem essa esse hack dessa cor que é a cor pião e mais duas coisas para vocês escolherem o branco e também o branco com outro detalhe que eu vou deixar aqui do lado para vocês irem vendo as imagens vamos montar o hack agora para vocês verem o passo a passo e ele vem bem embalado gente com papelão com isopor pela transportadora eles entregam bem direitinho no seu lar sem danificar junto vem também o manual para você poder ler e ver como monta e seguindo aí os passos e montando bem rapidinho seja o hack seja o guarda-roupa para você comprar a cama a cômoda tem tudo lá na na link para você deixar sua casa maravilhosa olha aí o que vem junto vem também essa colinha para você aplicando aonde o manual indicar tá bom mas é bem fácil é só você tem aí as ferramentas indicadas uma chave de fenda estrela é o que você vai precisar para ir montando o seu móvel e a cola você vai usar aonde o manual está indicando é super fácil gente se vocês querem um móvel vídeo bacana como esse então visite a link olha só o João tá colocando as corrediças as gavetas deram super certo ficou muito lindo meu hack olha só que fofura sem falar que ele ocupa pouquíssimo espaço agora eu vou levar para outra parede já coloquei na outra parede agora eu vou acrescentar os meus objetos de decoração e a minha tv também coloquei o sofá aí gostei muito e super agradeço a link se você você quer um hack bonito retrô pequeno para ocupar pouco espaço mas que você possa colocar tudo que você necessita é esse daqui se você gostou da dica compartilha com seus amigos beijo meus amigos e aguardem porque eu tenho muitos vídeos de artesanato pronto que vocês irão amar em breve eu posto tá bom tchau pessoal e até o próximo vídeo tchau pessoal